Aí nesse momento com a vida da Fábio Bessa pra se apresentar Vem ladeado pelo Jorge Amaral Ó o cavalo Barreta e é o corte do momento Se liga lá! Por causa de você, naquela raqueirada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você Aê! Segura, menina! É quarta-feira, começou a raqueirada Fico logo me coçando com vontade de correr Pego a cela e boto a cavalaria Crédito e cruz, ave maria, já vou logo me benzer Minha mulher disse que eu não há não Me deseja um cambão na hora que eu vou correr Mas eu sou duro, gosto da vida do gato Sou raqueiro preparado e a noite eu vou correr Por causa de você, naquela raqueirada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela raqueirada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você É quarta-feira, começou a raqueirada Fico logo me coçando com vontade de correr Pego a cela e boto a cavalaria Crédito e cruz, ave maria, já vou logo me benzer Minha mulher disse que eu não há não Me deseja um cambão na hora que eu vou correr Mas eu sou duro, gosto da vida do gato Sou raqueiro preparado e a noite eu vou correr Por causa de você, naquela raqueirada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela raqueirada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela raqueirada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela raqueirada Sua ingrata perde o bui de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você Não vou eu de novo Fazer a coisa errada Bebi de tudo, lembrar de quem não rala em nada Em vez de vergonha, eu tô tomando gela E olhando foto de quem não presta Eu não queria ter o coração que ama Não queria gostar de quem só me engana Como eu queria evitar a sua cama Aí você liga, meu coração vibra Eu me fodo de novo, nesse seu beijo gostoso Aí você liga, meu coração vibra Eu me fodo de novo, de novo, nesse seu beijo gostoso Composição do nosso amigo Edir Marquês O Marquês da Sampone, Aracimentel e Buruas aí, velho Lá vou eu de novo, fazer a coisa errada Bebi de tudo, lembrar de quem não rala em nada Em vez de vergonha, eu tô tomando gela E olhando foto de quem não presta Eu não queria ter o coração que ama Não queria gostar de quem só me engana Quando eu queria evitar a sua cama Aí você liga, meu coração vibra Eu me fodo de novo, nesse seu beijo gostoso Aí você liga, meu coração vibra Eu me fodo de novo, nesse seu beijo gostoso Aí você liga, meu coração vibra Eu me fodo de novo, nesse seu beijo gostoso Aí você liga, meu coração vibra Eu me fodo de novo, de novo, nesse seu beijo gostoso Eu me fodo de novo, nesse seu beijo gostoso Por causa dela eu sofri demais Por causa dela eu deixei meus pais Me fez-me embora pra grande cidade E hoje vivo aqui nessa saudade Por causa dela eu deixei meu gado A minha cela e meu alazã Por causa dela deixei minha casa Os meus amigos e os meus irmãos Por causa dela eu fui a loucura Diz tudo que um homem é capaz Por causa dela tô sofrendo tanto Por esse amor eu sofro muito mais Ela também falou que me amava Acreditei em seu falso amor Me iludiu e me trocou por outro Deixando em meu peito essa grande dor Hoje perdido na grande cidade Não tenho forças mais para voltar Tenho vergonha de papai e mamã Porque um dia fiz eles chorar Fui iludido por uma bandida Ela fez minha vida se acabar Vivo sofrendo e bebendo por ela Chamo seu nome na mesa de um bar Vivo sofrendo e chorando por ela Chamo seu nome na mesa de um bar Aí se aproxima lá Vem agora convido o líder da Celaria Silva Que vem aí É Silva Anche que se apresenta Vem a Mandala A3 que se apresenta aí O Tuca pra frente É o Boilada aí Silva Olha o Piseiro do Laque Ela foi embora Até o meu cavalo tá sentindo falta Não quer derrubar boi lá na vaquejada Tudo está tão triste sem você aqui E eu me enganei Achei que era fácil esquecer você Mas vi que não tô pronto para te perder Meu Deus eu não consigo viver sem você Não consigo Dormir e acordar todo dia sem você Imagino Pusei outra cama em outro carro Em cima de você E dando todo amor que uniu Eu neguei pra você Ela foi embora Até o meu cavalo tá sentindo falta Não quer derrubar boi lá na vaquejada Tudo está tão triste sem você aqui E eu me enganei E eu me enganei Achei que era fácil esquecer você Mas vi que não tô pronto para te perder Meu Deus eu não consigo viver sem você Não consigo Dormir e acordar todo dia sem você Imagino Pusei outra cama em outro carro Em cima de você E dando todo amor que uniu Eu neguei pra você Não consigo Dormir e acordar todo dia sem você Imagino Pusei outra cama em outro carro Em cima de você E dando todo amor que uniu Eu neguei pra você Aí convido-se pra se apresentar na pista Agora é leão que se apresenta Aí vem montado o jovem garanhão Que é de bombe que se apresenta agora Segura rei na selva Asa queigada É um grande campeão Força, raça e beleza És um grande garanhão E cadê você Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando O boi no chão Ei, cadê você Que não veio ver o que ter E sentir com a gente essa emoção Ei, cadê você Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando O boi no chão Ei, cadê você Que não veio ver o que ter E sentir com a gente essa emoção Ei, meu Brasil E essa é a simples homenagem de Wesley Igor Ao meu cavalo E esse é bom, velho Vamos lá Dente e roce Dente e roce Puro sangue Sua mãe Sua mãe Sua mãe rolando Sua genética comprovada Ele tem tudo o que precisa Ei, cadê você Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando Correndo e derrubando Correndo e derrubando O boi no chão Ei, cadê você E sentir com a gente essa emoção Ei, cadê você Que não veio ver o que ter Correndo e derrubando Correndo e derrubando Correndo e derrubando Cadê você Que não veio ver o que ter Sentir com o Wesley Igor essa emoção Você tá pensando que é assim bagunçado Com meu coração você faz o que quer Chega e vai embora quando mata a vontade Usa aí a luz e depois dá no pé Você tá brincando com os meus sentimentos Qualquer hora desce você vai me perder Tenho que parar com esse pensamento Que não vou achar ninguém igual a você Que tem ao seu beijo um doce feito mel Que me queima de descer e me leva ao céu E me envolve em seus braços E me ame todo dia Eu preciso te esquecer E acabar com essa agonia Você tá pensando que é assim bagunçado Com meu coração você faz o que quer Chega e vai embora quando mata a vontade Usa aí a luz e depois dá no pé Você tá brincando com os meus sentimentos Qualquer hora desce você vai me perder Tenho que parar com esse pensamento Que não vou achar ninguém igual a você Que tem ao seu beijo um doce feito mel Que me queima de descer e me leva ao céu E me envolve em seus braços E me envolve em seus braços E me envolve em seus braços E me ame todo dia Eu preciso te esquecer E acabar com essa agonia Que tem ao seu beijo um doce feito mel Que me queima de descer e me leva ao céu E me envolve em seus braços E me envolve em seus braços E me ame todo dia Eu preciso te esquecer E acabar com essa agonia Eu preciso te esquecer Aô meu Brasil E essa é a nossa calpurecia Nosso grande amigo Maciel Produções Segura Ontem passei naquela rua onde ela mora E encontrei meu filho escrevendo Em seu colinho um caderninho molhado Pela caneta eu vi suas mãos tremendo Eram as lágrimas que molhavam o seu caderno A emoção fazia meu filho tremer Quando me viu correndo veio e me disse Que bom papai essa cartinha é pra você Quase morri quando comecei ler a carta Porque papai você não veio mais ver a gente Eu sou teu sangue Sou teu sangue, sou teu salho, sou teu tudo Sou teu retrato, sou também tua semente Não devo eu pagar pelos erros dos pais Que diz que estarão e além tudo dividir E eu me pergunto por que a mamãe não soube De quem eu sou Porque ninguém me repartiu Disse a mamãe que de você já esqueceu Mas ontem mesmo eu ouvi ela dizer Me abraçou e me disse Filha eu queria Filha que nessa noite seu pai viesse nos ver Quase morri quando comecei ler a carta Porque papai você não veio mais ver a gente Eu sou teu sangue Eu sou teu sangue, sou teu salho, sou teu tudo Sou teu retrato, sou também tua semente Não devo eu pagar pelos erros dos pais Que diz que estarão e além tudo dividir Eu me pergunto por que a mamãe não soube De quem eu sou Porque ninguém me repartiu Disse a mamãe que de você já esqueceu Mas ontem mesmo eu ouvi ela dizer Me abraçou e me disse Filha eu queria Filha eu queria Que nessa noite seu pai viesse nos ver Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é barreta É um terro na boiada Se liga lá meu Brasil Ei nesse momento a arquibancada parou Aí é o Fábio Bessa que se apresenta Agora vem o Cavalo Barreta Ladeado pelo Jorge Amaral Segura o eslengo Veio do oeste da Bahia Na raqueijada explodiu O dono dele é o Gordinho Mais estourado do Brasil Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é barreta É um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é barreta É um terro na boiada O campeão chegou e a galera aplaudiu Junto com ele o Fábio Vez, o melhor raqueiro do Brasil Cavalo campeão, cavalo campeão, o rei do desafio Esse não perde por nada, cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é marreta, é um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão, o rei do desafio Esse não perde por nada, cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é marreta, é um terro na boiada Cavalo campeão, cavalo campeão, o rei do desafio Esse não perde por nada, cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é marrer, é um terror na boiada